Se você prometeu o fato da Miserra que resolveria o problema, você não cumpriu o fato da Miserra. Infelizmente, fato da Miserra, e Paguassu, passa por essa situação, por sua culpa. Se você tivesse transoriado o rio, fato da Miserra, se você tivesse transoriado, o mundo que está se esparando, não estava em mealdarada, sabe você? A culpa é sua, governadora. Tenha respeito por quem lhe deu uma grande votação. Você foi a governadora mais bem votada aqui dentro. Tenha respeito por essa população. Vem para seus compromissos, seus compromissos da sua, governadora. Resolvam o problema da sua, de fato da chora, governadora. E agora é fácil andar de candor dentro da nossa cidade de Miserra. Vem para que nossa população sofre, fato da Miserra. Bande mentiroso, bande mentiroso. Tenha respeito por quem lhe deu uma maior votação na história. Por quem confiou em você por duas vezes. É isso que estamos contando aqui. Bande mentiroso.